E aí galera, estamos ali agora, o nosso jiriquinho, está funcionando, e agora eu vou buscar, vou tirar um motor de uma comba, que fundiu, para nós arrumar ele, então eu não vou levar o macaque, qualquer coisa eu tiro com a conchinha dele, e a chave está ali ó, e agora eu vou usar como uma tordinha de um motor de pistão, e agora eu vou ir lá, beleza? Agora que eu estiver arrancando lá, eu posso mostrar para vocês, como é que é o nosso carro, e nós, aí fazendo com vocês aí devagar, isso aí, mas nada mais pode. A mucineta está estourada, o arranque está vomitando o óleo, agora não sabe se é no arranque ou no arranque, não tem como, né? Se é óleo de câmbio ou se é óleo de motor, as coisas que se der para estourar, ó, desse lado, desse aqui, lá também, então está ali já o motor, ó. Ó. Motor 1600, com o kit de embreagem do 1300, isso aqui, galera, isso aqui fica fraco na saída, tá? A saída, a Kombi não tem muita, aquela força top, ó, tá vendo? Devido a isso aqui, ó, devido a essa embreagem, essa embreagem aqui é de motor de 1300, ó. Funciona, 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 anda, anda, mas não tem a mesma força com aquela embreagem grande, beleza? Tirou aqui, ó, tem que tirar o escape, ele passou aqui beirando, mas nós tiramos com ele por aqui. E agora, eu estou levando a bateria dele, porque eu não vou deixar a bateria dele dando sopa aqui. Deixa eu abaixar essa tampa aqui também. Então, tá aí, ó, a fome. Então, vambora. Porque eu não vou deixar mais inclinado aqui. Vai bem devagarzinho também. E eu vou parando por aqui. E aí E aí Música Vinha Amém. 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 Não sei o que que ele aprontou, ó. Ó, de andar com a carcaça solta, ó. Com os prisioneiros do motor, solta. E, ó, o cara é ninja aqui, ó. Olha pra vocês verem. Tá vendo aí? Então, vamos desamontar. Galera, pra vocês saberem se o motor é 1.500 ou 1.600, ele tem duas opções do 1.500 e 1.600. Ele pode ser o kit do 1.600 com o cabeçote do 1.500. Daí, você só vai conseguir saber se ele é 1.600 abrindo o motor. E ele também pode ser 1.500 com o cabeçote do 1.600. Que seria esses adaptadorzinhos aqui, ó. De carburador. Beleza? E eu agora tô ficando por aqui. Que agora eu vou desamontar esse motor pra ver o que que deu aqui. E já vou avisar o dono também. Beleza? E cuidado, quando o motor começa a dar muito vazamento, esse filtro aqui costuma entupir, ó. Esse filtro aqui, ó. E essa mangueira também, ó. Se ela ficar assim, ó. Ela é o suspiro do motor. Então, essa peça tem que tá... Fez o motor. Tem que limpar. Parece que o cara já limpou ela, ó. Parece que ela já tá limpa. Então, e é isso aí. E eu agora tô indo nessa. Vê aí o que que vocês achou. Valeu! Vê aí o que vocês achou. Vê aí o que vocês achou. Vê aí o que vocês achou.